É pra começar agora aqui com o Riba, agora só mais uma carreira do boi sessentinho aí, né Riba? Ah não, o sessentinho, o sessentinho agora vai sair pro menino ali de Coivara, o menino do Pai Damar e o Creitinho. E vamos ver o que é que vai dar, né, se dá boi ou dá vaqueiro, né? O país vem correndo agora em aposta aí, a premiação, você tá botando um valor mais do que o vaqueiro aí, né? É, porque assim, pra poder levar, ele passou uma época que pegaram ele, na época que ele tinha nove meses, pegaram ele, né, E aí, como ele tá graúdinho já, a gente confia no boi, aí a gente tá aumentando mais do que o vaqueiro, né? E o sessentinho contra aí, a premiação, como é? 500 contra 300. Ah, se é 500, 100 contra 300, né? É, e pegar, se pegar é bom pro vaqueiro, se pegar é bom pra mim, se não pegar é bom pra mim também, né? É, e pode ter que chegar todo mundo tranquilo aí, né? Todo mundo tranquilo, aí é uma aposta que a gente tá fazendo, a gente quer que os cabas brinque, né? Os cabas querem brincar, vamos embora, brincar e tá dando certo. Eu, é cultura de Coivara, né? É cultura de Coivara. Pra mim, eu tô me dando normal, porque quando meu filho não tá junto comigo, eu fico, é, porque ele tava pra Teresina hoje, trabalhando, e não deu tempo pra chegar, aí trabalha todo. Mas eu tô com meus colegas aqui pra ficar no variante ali, ver quem é, os fiscais, né? Quem tem os fiscais, né? É. Aí, 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 aí dá certo, aí quando, no final, aí dá vaqueiro, dá boi, né? É. Bom, bom dia. É o boizão sessentinho, ó. Boizão sessentinho aqui. É, pedi a você que se inscreva no nosso canal. Deixa o like e compartilha o nosso vídeo. Então, aí, mais um vídeo pra você hoje. 26 de outubro de 2024. É, meu patrão. Começa aqui, é vaqueirão. Raqueirão que vai correr o boizão, o boizão sessentinho. Meu patrão, aí o vaqueirão é o Anastácia, aí, né? É, sim. Pra gente não faz na vassoura aqui. Vamos ver o que é que nós faz com esse boi aí. Anastácia, é a primeira vez nesse boi, né? É, é a primeira vez que eu recorrer o boi aqui, final. Passar tempo. Primeira vez. Isso aqui dá certo, né? É, nós vamos testar o boi do homem. Der certo aí, nós viu o boi. Eu gostei o raqueirão Cleiton aí, né? Passar aqui com o raqueirão Cleiton. Cleiton, meu patrão, é a primeira vez nesse boizão aí? Primeira vez, Renê. Nós tamo aí prestigiando o boi do homem, né? Vamos ver toda a gente pra fazer uma aposta com o boi. Nós fomos, fizemos uma aposta. Tamo aqui representando a fazenda RG aqui. Então tá aí, ó, aposta aí. Acompanhar o raqueirão aí. Nessa pega de gado. É, o raqueirão vamos dar aí uma olhada no mato ainda. É, pra ver se dá certo. É, meu patrão, a maguerama tá saindo aí. É, aqui é colado no brete a regra do boi. Em 20 minutos aí. Abriu a cancela e a vaqueira entrou, olha. Entrou colado. Rapaz, entrou gritando o boi. Eita, meu patrão. Vamos matar o boi, meu patrão. Eita, rapaz. É, rapaz. A gente viu aí, eles soltaram uma bomba aí. Rapaz, mata esse boi, essa bomba. É, meu patrão. Rapaz, soltaram foguete aí, ribazão. Acabou o tempo do boi, né, riba? É, rapaz, acabou o tempo do boi, a gente vai esperar só o que é que o vaqueiro foi fazer, se pegar ou não. Mas o tempo já encerrou, né. E aí é um esperabinho o vaqueiro chegar pra dizer se, porque a vez pega lá longe, né, e chega até o Itagente. Mas se não, o tempo já passou. Vamos só esperar, né. Rapaz, você tá colocando ele em aposta aí. Você tá contando as carreiras de aposta? Tá em qual carreira já aí? Rapaz, a gente vai começar contando agora, porque ele tá botando pra treinar, que ele foi e pega esse boi, ele foi e pega pra trás, quando ele era garrote, né. Aí agora a gente tá começando, começou a botar de correr de setembro pra cá. Então, ele vai com três corridas de aposta pra cá, porque pra trás ele foi e pega. O pai de César pegou ele, na época ele tinha 9,5, era garrote, ele pegou o irmão com o pai de Amir. Aí a gente ficou botando ele pra boi na moita, pra festa de boi aqui do Carita, aqui em Santa Cruz. Mas ele começou a levantar de uma ponte lá, tá boi em meio, eu tô botando ele pra essa coisa de novo. E aí, porque aí até o Truvão também já foi pego uma vez aí, mas a vaqueirama fica pedindo pra colocar ele, vocês botam pra correr. A vaqueirama que manda, quer correr, vocês botam pra correr, né. Aquela coisa, o vaqueiro que manda, o vaqueiro quer, você bora correr, voltar, correr de novo, né. Então tá isso, a gente vai botar pra correr e vai ver até onde vai, né. Já tem o vaqueiro agendado pra próxima? Tem domingo, já corre outros vaqueiros aí, ela tá acerta aí com o André, que eu não sei o nome do menino. Domingo. E disse que ela tem três corridas pra ele aí, aí eu vou marcar de domingo a domingo. Não é negócio de 15 dias não, domingo a domingo. O maior vaqueirama, quem sabe, quem for jogada? A vaqueirama que manda. E tá aí, eu tô com o boi pra correr aí, ele que manda a hora que quer correr. Se ele quiser correr até no sábado, eu boto pra correr. Eu só guardo a vaqueirama volta aí, tá conversando com a vaqueirama. Patrão, você já desafiou o boi aí, não fosse pego hoje, aí já era com vocês agora. Domingo, dia 3. Vai fazendo lá, qual é? Fazendo o papagaio. Vai correr aí, qual é a vaqueira que vai correr? Eu, o Samuel e o Beziga. É. É quanto já tá valendo aí? 300. 300 contra 500 aí do homem, né? É. Tá botando 3 pra 1 aí, vocês tão pegando. É. Isso, meu padre, aí a próxima carreira já aí, já tá agendada. Vai faltar o outro. É, pra conversar aqui. É, Cleitiozão. Vai cair o boizão 60 e não deu certo não, hein, meu batomão? Deu não. Foi brincadeira, foi boa, mas não deu certo não. O boidão foi embora. A próxima senhora, no começo, aí tocando o boi aí, mas... Nós saímos raiando com o boi, mano. Não deu certo não. É o boi sadio, né, o boi sadio? Não é sadio. Vai tentar outra vez aí? Tô outra vez. Agora é o trovão. Só batão, vaquezão, que não deu certo aí. Vaqueiro tá voltando aí, só conversar com outros vaqueiros aí e finalizar nosso vídeo. Conversar com outro vaqueiro aqui, meu batomão. Ei, Anastasiozão. Rapaz, não deu certo pra pegar o boidão, né, meu batomão? Deu não, mas o boi aí vai ficar reato. É, né? Não sei. Rapaz, eu saí tocando no início, eu vi. Mas só empurrando, mas não deu certo. Show, isso, filho de demarca que bota em gado mesmo é com vontade. E aí, vai desafiar de novo aí? Não, esperar os outros cabelos pra ter cabelos na frente querendo fazer a porta e não mexer agora, não. Se tu vir, vai correr de novo. Até o Samuel já marcou com ele, já. Ah, pro buizinho do homem é bom, buizinho aí corre. Tem que ter gado, tem que ter vaqueiro pra desafiar. É verdade, é verdade. Lá na Vassoura tem boi nesse dia, não? Rapaz, tem não. O boi lá, o boi brinquedo vai correr agora só em dezembro. E o boizão lá não foi pego, não, o brinquedo, né? Foi não, o boi ainda tá a fuga, a velocidade, todo instante. Mas é só vaqueiro não, mas pra pegar lá, não é? É, o cabelo tem que ir lá. E aí, meu patrão, olha que ele levanta aí. É, rapaz, os pessoal tão aqui. E aí, meu patrão, rapaz, ele correu o boizão, não deu certo não, né, mano? Não deu certo nada, homem. É, menina, eu reitorcii pra você aqui. A gente não pode se casar, já, homem. É, né? É. Rapaz, eu reitorcii, mas não deu pra pegar dessa vez. Você tem que pegar como prêmio pra ela, não é? É, sim, homem. E aí, você reitorcei por ele aí, foi? Foi, sim. É, mas não deu pra ele, né? Qual é o seu nome? Isadora. Isadora, né? Tá aí, meu patrão, então vamos encerrar nosso vídeo e nossa resenha. A resenha tá na resenha da Vaquerama. É só encerrar nosso vídeo aqui. Pedir a você que se inscreva. Pedir a você que se inscreva, deixa o like. E compartilha o nosso vídeo. Então deixa o seu joinha aí. Então fique com Deus. E até nosso próximo vídeo. Até. Até.